Beleza, cambada! E vamos agora para o último capítulo da série A pior história sobre Linux que eu já ouvi É, nossa, já tem gente que deve estar falando Nossa, ainda bem que acabou, né? É, ainda bem não, porque assim, talvez essa é a primeira temporada, tá? Pô, também do jeito que eu vejo aí comentários lá O artigo lá do Canaltech, o pessoal ainda manda essa bucha pra mim Ô Canaltech, você precisava um pouco mais de observação aí no artigo que vocês escrevem, né? Então tá, a última parte que eu quero tratar também é relacionada à hardware Que ele diz o seguinte Que o Linux consegue ser mais rápido do que o Windows 10 no Ryzen Só que isso acontece somente no Ryzen e mais nenhum outro processador no mercado Aí ele explica que isso é porque o Linux sabe controlar melhor as threads e tal O que eu percebi, galera? Que o cara tenta passar um pano em cima da besteira que ele fala Por causa dos vídeos anteriores sobre Linux Aí ele tenta falar isso pra poder passar um pano Mas não deixa de ser fanboy, né? De Windows pra poder afirmar uma coisa dessa, né? Que é só, é, o único processador e talvez no Threadripper Que nenhum outro processador do mercado, o Linux, sobressai Tá, a primeira pergunta que eu quero fazer Com base em que que ele conseguiu chegar a essa conclusão? Que é só no Ryzen Porque, galera, pra um cara que afirmou que não faz benchmark Se torna difícil Segundo aspecto É que, assim, a gente bateu um papo com os representantes da AMD E não foi isso que o Alfredo Reis afirmou Nem na geração anterior, que é o que eu tô usando Terceiro aspecto, galera Em cima de uma única sub-arquitetura Porque, assim, pra quem não sabe o que é sub-arquitetura, galera Deixa eu explicar melhor Pentium 4, Pentium D, Pentium M Dual Core, Core Duo, Core 2 Duo No Brasil fala Core 2 Duo Core 2 Quad Core 3, 5, 7, essa linha Extreme Isso são sub-arquitetura dos processadores x86 da Intel Quando a gente fala Atom 64X2, Phenom, A10, FX, Ryzen Isso são sub-arquiteturas dos processadores x86 da AMD Quando a gente fala Bulldozer, Jaguar Isso já são micro-arquiteturas Tá Em cima de uma única sub-arquitetura Que Linux sobressai no mercado E nenhum outro sobressai Windows Então tá bom É, eu peguei aqui o Kernel 4.14 Que é o último Kernel LTS Eu já tinha baixado ele assim que foi lançado E descompactei ele Aqui na seção Arch Se você selecionar todos esses arquivos aqui Tira só esse kconfig aqui Tudo isso aqui é arquitetura Se vocês forem notar o total São 30 arquivos selecionados Ou seja, 30 arquiteturas Galera, Linux bate de frente com o NetBSD No quesito arquitetura E cada uma dessas arquiteturas Possuem sub-arquiteturas E só em cima do Ryzen Que ele é melhor O resto, mas nenhum outro processador no mercado Mas nenhum outro em cima disso aqui Tudo Ele não é melhor A gente vê aqui Alpha Que é um processador produzido pela Deck Que foi a mesma empresa Que onde tiveram o computador Que nasceu o Unix O PDP-7, o PDP-11 Nós temos ARM Que nós utilizamos nos smartphones Que nós usamos No Raspberry Pi Em TV Máquina fotográfica Temos Spark Que é produzido pela Sun Microsystem Temos PowerPC Que inclusive é o do meu Mac Que eu tenho aqui Que rodava inclusive no Playstation 3 No Xbox 360 No Gamecube No Nintendo Wii No Wii U Inclusive o ARM Que eu roda hoje no Switch Temos aqui o Super Ridge Que eu já mencionei Que é do Sega 32X Do Sega Saturn Do Dreamcast Que vai ser usado inclusive Na internet das coisas Então assim Em cima disso aqui Tudo Somente em cima do Ryzen Só o Ryzen Que o Linux é bom Beleza O que que eu fiz Eu separei aqui Então alguns artigos Galera Pra poder mostrar isso No próprio Geekbench Na verdade em Browser.geekbench.com Eu vou deixar o link Na descrição Tem aqui o teste Que realizaram Entre o Linux Com o kernel 4.11.1 E o Windows 7 Microsoft Windows 7 Tá E eles rodaram Tudo em cima De um Core 5 2.500 Que seja Processador da segunda geração Com um clock de 3.3 E os resultados Que a gente vê aqui Não é necessariamente Que o Windows Sobressai não Viu Um outro que eu separei aqui Galera Foi do site Laptop.com Onde eles fizeram O teste com o Ubuntu 11.10 Versus o Windows 7 E galera Olha o resultado aqui Entre o Firefox Entre o Windows E o Ubuntu O Windows não sobressai Isso nós estamos falando Do 11.10 Ou seja Outubro de 2011 Não existia Ryzen Nessa época Aqui mostraram Que o Chrome Foi muito melhor Mas comparado ao Chrome Não tinha que ser o Chrome também Tem que ser frente a frente Um com o outro No site Extreme Tech Eles pegaram o teste aqui Inclusive Do site Tom's Hardware Também com o Ubuntu 11.10 Que ele bate O Windows.7 Se vocês forem ver O Geekbench aqui O Ubuntu Sobressaiu Onde tem aqui A opção Higher is better A pontuação Do Ubuntu Foi muito maior Tipo lá 8.391 Enquanto que o Windows 7 Foi 6.645 Novamente Na época Não existia Ryzen No mesmo teste aqui Do Tom's Hardware O único jogo Que o Windows ganhou Foi o Prey Os outros dois Ele não bateu E mais uma coisa Eu volto a repetir Comparado a qual distribuição Galera Porque Aqui Eu separei aqui Um teste do Foranix Onde fizeram teste De desempenho Do OpenGL Da Intel Em 11 distribuições E reparem Que o desempenho Não foi igual Em nenhuma delas Reparem só aqui Os resultados Galera Onde tem aqui O More is better Em questão de Frames per second Nesse aqui O Clear Linux Sobressaiu No Open Arena O Manjaro Sobressaiu Tem aqui Um teste de Resolução Total Frame Time Então galera Eu volto a repetir Não tem como Você dizer assim O Linux Só sobressai nisso Talvez em uma distribuição Não Em outra sim É difícil fazer Esse tipo de afirmação Então galera Eu vou finalizar aqui Com o seguinte galera Tipo Threads Estudo sobre threads É longo Não adianta só afirmar assim Ah ele controla melhor threads Galera Você tem threads De hardware Threads de software Em programação tem threads Então assim É uma dica que eu dou Até estudar sobre threads Que inclusive Repare isso aqui Eu vou abrir com o Firefox E com o comando Pid off Eu vou verificar Qual o Pid Do Firefox Tá Então agora Eu vou dar um Ps Menos T maiúsculo Menos P Vou pegar o primeiro processo Aqui ó Repare isso aqui Isso aqui tudo São threads Do Firefox Repare ali Até a informação Ali ó Thread 0 Thread 1 Thread 2 Thread 3 Thread 4 Thread 5 Eu vou fazer agora Com o Top Comando top Todo mundo conhece Só com a opção Menos H Maiúsculo Repare ali em cima Ó Você tem as opções Peraí que eu dou um erro aqui Beleza Ahn Repare aqui em cima A opção threads Tem um total de 807 threads 808 Agora Mudou para 806 Por que tantos threads Se o processador Ryzen Por exemplo Só tem 12 Então galera Eu vou finalizar por aqui Tá Então assim Não O Linux não é bom Somente no Ryzen Comparado a todos Os processadores do mercado Porque existem muito mais Processadores que a gente imagina Falando de x86 Não Windows Não sobressai E galera Para um cara Afirmar Que Não viu a diferença Entre o fx e o Ryzen A questão de desempenho Essas coisas E para afirmar Que o Pentium G4560 Consegue rodar jogos Em 4K Tem quem puder afirmar Uma coisa dessa Então galera Eu vou deixar aqui Dois vídeos Na descrição Do PC Facts Onde ele mostra A questão de Benchmark Do processador Pentium G4560 Aquilo sim é um teste É isso que eu quero ver Na internet Não é simplesmente Só afirmação Faça Tá Tudo bem Mas com base Pesquise na internet Não fica defendendo Só seja fanboy Não Porque assim Galera fica falando muito Que usuários de Linux São fanboys Mas galera Fanboy existe No mundo Windows No mundo Linux No mundo FreeBSD No MacOS No OpenBSD Até de Linux tem Tem Fanboy de Intel Fanboy de AMD Fanboy de Nvidia Fanboy de Playstation Fanboy de Xbox Então fanboy tem de tudo Não adianta ficar Argumentando Se não Não seja fanboy Seja analista Se você quiser Defender aquilo Que você acredita Mas pelo menos Seja mais honesto Tô finalizando Por aqui E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero ter transmitido Algum tipo de conhecimento Pra vocês Tá bom É isso aí Um abraço E falou E falou E aí 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 Abertura